Vamos dançar! Já percebi que ela te hipnotizou Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Já percebi que ela te hipnotizou Não adianta fingir, amiga, cê tá louco por ela Desabafa pra mim, ela acalmou a fera Você ficou uma vez só, se apaixonou, te pensou Agora aguenta elas, amiga, tô rebolando Você tá hipnotizando, tô falando Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Já percebi que ela te hipnotizou Oi, tudo bem, deixa eu só te perguntar, Léo Tudo bem, deixa eu só te perguntar Tu tá gostando mesmo dela é Cuidado, ela é muito perigosa viu Tu tá gostando mesmo dela é Já percebi que ela te hipnotizou Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Já percebi que ela te hipnotizou Não adianta fingir, amiga, cê tá louco por ela Desabafa pra mim, ela acalmou a fera Você ficou uma vez só, se apaixonou, te pensou Agora aguenta elas, amiga, tô rebolando Você tá hipnotizando, eu tô falando Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Já percebi que ela te hipnotizou Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Já percebi que ela te hipnotizou Vamos dançar no rei do lar Valkyria, Santos, Verão, 2018, tô na área Simbora Leozinho, Simbora e Bispo